Fala gente boa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre as 5 linguagens do amor. Você nunca ouviu falar disso? Se ouviu, você sabe que esse tema é interessantíssimo. Baseado no livro de Gary Chapman, que chama As 5 Linguagens do Amor, eu quero falar sobre pelo menos 5 linguagens universais que as pessoas comunicam e recebem a comunicação de que estão sendo amadas ou de que estão amando. Vai ajudar demais você. Para aproveitar esse vídeo e fazer esse vídeo chegar em mais gente, deixa teu like, deixa teu gostei aqui embaixo, é muito importante. Compartilhe no WhatsApp com 3, 4, 5 amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E bom vídeo, eu espero que você aprenda um pouquinho mais sobre amar, ser amado e como identificar tudo isso. Vamos ao vídeo. Como é bom amar e ser amado? Como é bom ter alguém a quem você possa amar, a quem você possa se relacionar. Mas ao mesmo tempo, como é desafiador? E por que não dizer difícil? Sim, é dificílimo relacionar-se com alguém por um longo tempo. Porque a convivência revela a identidade. A intimidade revela a identidade. Tanto que tem brincadeiras, né? Muitas vezes eu palestrando, eu falo assim, quem é casado, levanta a mão. O pessoal levanta a mão, quem é casado. Eu falo, quem é feliz, levanta a mão. Mas lógico que é uma brincadeira. Esses dias eu vi até uma piada muito engraçada. A menina falou assim, olha, você tem a opção A, ficar com a sua esposa para o resto da sua vida. E a opção B, ele falou, eu quero a B. Não ouviu a segunda opção. E sim, é muito gostoso ter alguém. É muito prazeroso. Aliás, inclusive, eu considero fundamental. Eu acho que ninguém mesmo, de verdade, como disse no vídeo Ubuntu, ninguém é feliz sozinho. Você precisa ter alguém para trocar, para se relacionar. E são muitos os tipos desses alguém que você se relaciona. Mas o que todo mundo quer, o que é vontade de todo mundo, é encontrar alguém para se apaixonar. E a paixão, no começo, é fogo consumidor, cara. A paixão, segundo os gregos, inclusive, era uma doença de amor. Patos, né? Paixão, é a mesma palavra da origem. A patologia é a doença. Quando você está apaixonado, você está doente de amor. Você não considera os erros, você não considera as coisas ruins. Só as coisas boas. E o que mais acontece nas relações é que, às vezes, os dois estão querendo falar a mesma coisa. Só que os dois têm criações, culturas, histórias, traumas, emoções, completamente diferentes um do outro. É a mesma coisa que você está na minha frente. E eu desenho no chão ou na mesa à nossa frente um seis. Eu olho daqui e vejo seis. Você olha daí e vê o quê? Exatamente, você vê um nove. E quem está errado? Ninguém está errado. Tudo é uma questão de ponto de vista. O objetivo desse vídeo não é curar e resolver todos os relacionamentos, mas, pelo menos, ajudar. Gary Chapman, no livro As Cinco Linguagens do Amor, que eu quero recomendar que você compre esse livro. Sem nenhum merchan aqui, é só coração para coração mesmo. Compre esse livro. Ele diz que existem, pelo menos, cinco linguagens universais de amor. E essas linguagens dizem respeito ao tipo, cada uma delas, que uma pessoa comunica amor ou sente que está sendo amada. São essas as cinco linguagens. Tempo de qualidade, presente, atos de serviço, palavras de afirmação e toque físico. Vou explicar rapidamente sobre cada uma delas. Primeira linguagem, tempo de qualidade. Gente, uma pessoa que tem como sua linguagem principal de amor, você pode ter um pouco de duas ou três, quem sabe um pouco das cinco, mas a que mais é forte nessa pessoa. Se essa pessoa tem como linguagem de amor, tempo de qualidade, não adianta você dar presente, levar para passear, tocar nela e ficar dizendo para ela que ela é linda, que ela é gostosa, que ela é maravilhosa. Não adianta. Tempo de qualidade, essa pessoa exige de você, para se sentir amada, que você não tenha celular na mão, não tenha TV ligada, não tenha mãe por perto, o tio, o periquito, o cachorro. Só você e ela, olho no olho, sem distrações. Para uma pessoa que tem a exigência ou a sua linguagem como tempo de qualidade, você olha e fala assim, mas meu amor, nós passamos o final de semana inteiro juntos. Ela falou assim, mas não adiantou nada. Você não ficou comigo nem um pouquinho. Você falou, mas eu estou contigo o dia inteiro. Mas ela quer só você e ela. E nada mais que você faça vai resolver e vai aplacar essa ansiedade dessa pessoa que você está amando. Ela precisa de tempo de qualidade. A segunda coisa, atos de serviço. Você precisa entender que uma pessoa que tem como linguagem de amor atos de serviço, ela não quer um empregado. Essa, inclusive, para você saber, é uma das minhas linguagens mais fortes. O ato de serviço, ele quer que você faça um café. Eu quero que você me traga um copo d'água. Eu quero que você saiba, por exemplo, que eu goste, quando vou na sua casa, de que tenha um descanso de copo, para o meu copo não ficar suando e ficar molhando a mesa. Quando você sabe disso, você antecipa e traz o descanso de copo, é uma coisa mínima. Eu olho para você e digo, nossa, eu estou sendo amado. Então, quem sabe, o seu amor precise de atos de serviço. E você não faz. Você fala, mas eu dou presente. Eu dou dinheiro. Mas eu passo um tempão com ela. Mas, meu Deus, eu vivo tocando nele, tocando nela, pegando ele, pegando ela, dizendo que é gostoso, dizendo que é lindo, dizendo que é inteligente. Mas você não faz pequenos atos de serviço. E isso, para ele, para ela, é fundamental. Terceira linguagem. Palavras de afirmação. Tem gente que não adianta, cara. Você pode ter tempo de qualidade, pode fazer uma coisinha e outra para a pessoa, pode tocar nela, pode levar ela para passear, pode fazer tudo, cara. Agora, se você não disser para ele e para ela, que linda que você está. Você é a mulher da minha vida. Nossa, você é muito inteligente. Que bom ter você perto de mim. Mas ela sabe disso. Não sabe. Quem tem esse tipo de linguagem, como linguagem de amor, ele só entende amor se ele ouvir palavras positivas. Quando os casamentos estão acabando, você fala, acabou porque tem que acabar. Só acabou porque você esqueceu que a linguagem da pessoa é uma e você está fazendo outra. É o seis desenhado na mesa. A quarta linguagem universal do amor é o toque físico. Cara, não adianta tempo de qualidade, não adianta palavras de afirmação, não adianta atos de serviço. Se você não tocar na pessoa, se você não fizer carinho na pessoa, se você não mexer no cabelo da pessoa, se você não realmente mostrar para ela com o seu corpo, tocando no corpo dela, que você a deseja, que você a quer bem, você não fará ela se sentir amada. Por exemplo, o vento está balançando o meu cabelo. Eu estou sendo tocado pelo vento. Sim, é mais ou menos isso. O seu parceiro, a sua parceira, precisa ser tocado por você. Ele só se sente amado com um toque físico, mão na mão, mão na perna, mão onde você quiser, afinal de contas, seu cônjuge pega tudo. Mas pega, filha, pega, filha, toca nele, toca nela, porque desse jeito ele se sente amado. A quinta linguagem, muita gente vai achar engraçada, é presente. Aí vão dizer, ah, o interesseiro. Não, tem gente que tem como linguagem universal de amor, presente. Mas não é presentão, não é carro, não é joia, não é isso, não é aquilo. É presente, qualquer presente. Uma rosa, uma caneta, que você sabe que ela gosta, um bloco de anotação, mas você precisa constantemente trazer para essa pessoa uma lembrança, porque ela se sente amada desse jeito. Percebeu tudo que eu te falei? Sabe qual é a minha dica agora para você que está me assistindo até aqui, que se interessou nesse assunto? Quer dar uma melhorada no teu relacionamento? Primeiro passo, assiste esse vídeo com o teu cônjuge. Segunda coisa, faça a lista das cinco linguagens. Vou repetir elas para você. Tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, presente e toque físico. Faça essas cinco linguagens. Dê uma nota de 0 a 10 de quanto cada uma delas é importante para cada um de vocês. Descubram qual é o primeiro e qual é a segunda, principal linguagem de vocês e comecem a se cuidar. Segundo passo, comprem o livro As Cinco Linguagens de Amor de Gary Chapman vai ajudar demais vocês. E terceiro passo, agora que você já sabe, vai lá e faz. Porque se tem uma coisa que nunca vai passar nessa vida, meu amigo, minha amiga, é amor. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto